Hora de Magnolia Remobília aqui e é a hora do nosso garimpo, não é? Aquele garimpo que a gente ama. O Rodrigo tinha me desafiado, eu escolhi algumas peças do Dia das Mães que eu gravei nos stories, não é, Rodrigo? Ele me desafiou com cinco. Gente, você acha que eu consegui gravar essa cinco? Bem, Deus é, né, Rodrigo? Belas escolhas. Acho que eu vou estacionar um caminhão na frente, Rodrigo. Gente, nós vamos começar hoje mostrando pra vocês essa luminária que tá aqui do lado, que eu tô apaixonada, Rodrigo. É uma luminária americana. É linda, né? Bem diferente, é. E eu gosto que aqui tudo funciona, né? Por mais antigo que seja, tudo funciona. Rodrigo, temos aqui porta guarda-chuva, porta bengala, não é? Que também fica super charmoso. Chegou a época das lareiras. Com certeza. Aqui na Magnolia tem tudo, né? Esse aqui é um Uruguai, é esse aqui. Tá bem interessante. São peças bem diferentes do que a gente costuma ver por aí, né? O que mais que nós vamos mostrar hoje pros nossos telespectadores? A gente pode mostrar os candelabros também. Eu sou apaixonada por esse aqui. É, esse é maravilhoso. Esse é um candelabro interessante. É um candelabro que tu pode tirar ele e cravar no chão, né? Ai, que legal, pra botar na grama. Perto de uma piscina. Que máximo! Tá, mas isso aqui não é conjunto, são dois separados, né? Não, não, não. Esse é um outro item, né? Esse aqui é um... Tá, e a pessoa que compra, ela tem que comprar os dois? Não necessariamente. Mas é interessante levar os dois pra fazer o paro. Ou até pra colocar, pra compor no balcão, na mesa, né? E aqui temos aqui uma série de candelabros interessantes. É, esse aqui é um candelabro interessante, que chama-se palmatória, né? Que tu leva ele na mão, né? A gente vê muito nos filmes antigos. Ele é interessante porque se cair a resina da vela, ela vai ficar aqui dentro do prato. Não, e é legal também até pra compor, porque hoje em dia tá muito em alta a gente compor, fazer aquele espaço, assim, mais de oração, de espiritualidade. E tu colocar um candelabro desse, eu acho que fecha bem, né? Com certeza. Fica muito bonito. Rodrigo, temos também essas peças. É, essa peça é muito... Essa peça aqui tá incrível, né? Ela tem um trabalho interno também, bem interessante. A porcelana dela é toda... Olha que lindo! É um centro de mesa maravilhoso, né? É um centro de mesa maravilhoso, sim. E assim, ó, gente, o Rodrigo tem pra quem procura também os livros com capas, essas capas duras, pra decoração, né? Sim, temos bastante. Livros bem antigos e com o precinho, assim, muito, muito bom, né? O que mais temos, Rodrigo? Acho que os muranos também, agora com as minhas mães. A gente tem bastante muranos. Aqui muranos, aqui tem um centro de mesa diferente também. Um elefante, um murano aqui. A peça é interessante, né? Pra colocar de costas pra porta. É, pra trazer dinheiro. Pra trazer dinheiro. E assim, ó, gente, sabe o que que é mais legal? É que o Rodrigo agora tá ampliando, né, Rodrigo? É, a gente acabou alugando agora um novo espaço, um depósito. E lá a gente vai... Agora tem móveis, peças maiores, não é? Que não comportam na loja aqui, não é? Sim, o nosso espaço aqui não é muito grande, então, nesse outro lugar, o cliente vai poder marcar, né? Ah, tá, o cliente vai poder ir no lugar. Com certeza. Por isso que é a Magnolia Remobília, essa é a diferença, né? Com certeza. Além das peças lindas. A Magnolia Remobília fica na 24 de outubro, na galeria 24 de outubro, em frente à banca de revista, passando a Igreja Nossa Senhora Auxiliadora, é muito fácil de achar, e funciona de segunda a sexta. Horários, Rodrigo? Das nove e meia ao meio-dia, das nove e meia às seis horas. E pra quem quiser um horário diferente, é só ligar pro Rodrigo e combinar esse horário diferente, que daí ele dá um jeito de atender, né? Com certeza.